Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon, eu sou o Tolo Breno, você está assistindo mais o episódio de Reveloft Strat Possession, eu baixei um pouco mais o som do jogo né, o que tem algumas trilhas sonoras desse jogo que pelo amor né, muito alto, muito difícil de você falar por cima, vamos tentar sair aqui dessa área, só para a gente, olá boneco, se mexe, deixa eu aproveitar e fazer um negócio aqui é, yes, deixa eu ver como que está a galera aqui, deixa eu voltar a explicar a mão dela, bem, mostrar para vocês o seguinte, fiz um grindzinho em off, que na atualização da GOG, eu não sei se na atualização da GOG, eu sei que eu estou dando azar assim, é um pouco mais difícil você ter que ter paciência para grindar, tá, mas como eu falei, fiz o grind em off, porque é insuportável você fazer isso aí durante a transmissão, eu poderia ter feito mais duas horas de grind para poder se enxergar aqui, mas você vê que o nível de clérigo já está ó, estamos próximos, né, e esse jogo, enfim, não vai subir tanto o nível assim do personagem quando você for jogar o próximo né, o próximo, vou aproveitar e salvar aqui nessa parte minha, eu tô pensando, eu tô pensando, eu vou, qualquer coisa download, deixa eu lembrar o que que essa personagem faz, não vai tentar nada demais, que essa personagem, ela não fica tá gente, contigo para sempre, eu não lembro que classe que ela é, tem muito tempo que eu não jogo né, então não vou lembrar, ela tem um jeitinho de ninja, eu sei que ela é, de um ambiente, será que ela é da, do, lá do Five Rings, não lembro, vem, ahn, deixa eu ver, ahn, e não vou dizer que é parecida com eles é vacilo né, mas tudo bem né, esse tá parecendo que eu acho que eu tô tá na broca tá querendo dar umas cantadas furadas né, Caraca, é basicamente que ela, vou até clicar de novo, tá dizendo que você tiver algum business em Everloft, que ela tem nada a ver com a gente não, porra, bem, pelo que eu entendi no momento tá, ela acabou de falar não sei se para vocês o som tá bom e eu tô botando um pouco mais baixo para mim se não ficar complicado ela a princípio não quer interagir muito com o grupo até que qualquer pergunta que você faça para ela ela não quer fazer parte mas se não me engano e quando a gente deu próximo avanço agora na história ela vai que ela vai mudar as opções dela e ela vai dar essa oportunidade da gente colocar ela no nosso grupo tá mas como disse para vocês ela não é um personagem que fica até o fim você tem muito no jogo tá personagens mas enfim é isso tá gente ela é um personagem que a gente vai poder poder é usá-la em determinado momento do jogo que está para acontecer tá o que eu salvar aqui e o objetivo dela basicamente ela quer sair dessas terras aí de heavy loft né de baróvia porque não é uma área que ela vamos dizer assim só ver aqui como está localizar não é uma área que ela queira é permanecer tá então por isso que ela tá nessa nesse papo azedo de não querer ficar explorando por aqui tá essa aqui tá gente que eu acho que você viu que eu não tinha explorado ainda é a mansão do burgo a mestre de baróvia né eu tô aproveitando ainda para ver se tem alguma coisa eu acho que ser de noite engraçado como eu explorei aqui então não visse nessa área aqui teria mob de noite mas eu tô explorando agora e se vocês olharem também off eu dei uma cobertura aqui na praticamente toda a área aqui da da vida da vila de baróvia né explorada né que até que no jogo né ela não tem muito ela ficou um pouquinho grandinha até o que eu acho que é uma vida tá praticamente uma cidadezinha mesmo né e eu marquei aqui o textinho a da entrada sul para saber onde fica a entrada da da velha estrada de valite né e a portinha aqui atrás e até as portinha laterais aqui dá a casa a gente vai entrar pela principal mesmo e nesse episódio de hoje né que é o quarto episódio se eu não me engano se eu não tiver enganado deixa eu ver aqui eu tô vendo que eu tô ainda tô na lateral da casa ué ah não ali é a frente da casa eu viajando ó e neste quarto episódio a gente vai ter um encontro revelador do jogo o batelinha show o caramba agora não era para clicar não vamos ver aqui a casa do burgo a mestre vamos explorar um pouquinho lembrando né gente tirando o primeiro episódio que eu acho que eu mostrei um pouquinho do brinde eu não não farei esses tipos de coisa durante a transmissão para o cachar eu faço obviamente na sexta missão do jogo é explorar as áreas né para você ver tudo que tem no jogo e fora que eu vou tentar mostrar coisas que muitas gameplays que a gente tem no YouTube não mostram que a galera perde muito detalhe por acaso e eu consegui descobrir e aqui sai da casa e por acaso né a gente já tem uma coisa na nossa gameplay aqui do canal que muito canal não tem e essa área que é ferrada de sair e sai aqui de ré pronto coisas de jogos antigos né eu lembro tá gente ó o que eu entendi nada porque que é a uma coisa que eu não sabia se você clicar com o botão direito na setinha aqui ó e mostra todas as a as fichas de uma vez olha ficar com o botão direito do mouse em cima direto aqui ó interessante que a gente sabe que a cara de clicar diminuindo é bom e pode ver que nossos personagens estão um pouco mais opções você quiser mais dificuldade no jogo é só você poder não colocar seus personagens para tributo máximo porém como objetivo dessa gameplay é a gente ter uma jogabilidade de certa forma segura sem muita dor de cabeça que vai ter momentos do jogo mesmo com os atributos que a gente tem aqui vai vai dar problema então para evitar esse tipo de dor de cabeça que eu acho que a entrada a noite a entrada dele aqui né eu vou ficar aqui eu acho difícil a gente voltar na casa dele muitas vezes a entrada mas mas deixa aqui marcado só por aqui a casa dele é meio que um labirinto né vocês podem ver que a casa dele é muito grande essa aqui é aquela entrada lateral né e essa parte que eu vou continuar aqui mesmo lembra que a música desse jogo às vezes eu sou obrigado tem que falar um pouco mais alto né porque a trilha sonora do jogo pelo amor né opa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá um tempo depois de muitos exames né dos fatos e chegamos cheguei a uma conclusão a uma que curar a infecção da licantropia é uma tarefa é uma coisa assim é uma tarefa é difícil né não tem nenhuma caminho mais curto né bem vamos lá primeiro você vai ter que achar assim o licantropo primordial aquele que infectou e destruir ele né então é basicamente isso tem que achar o progenitor já é a primeira a matar o progenitor para você avançar na cura da licantropia né beleza e depois você tem certeza que o progenitor foi destruída no próximo estágio né é onde a cura vai ter vou pegar vai ter vamos assim vai ser realizada né eu vou evitar traduzir no pé da letra porque senão às vezes não vai fazer sentido bem para começar o cara tem que assumir a sua forma secundária secundária se não me engano a forma secundária é híbrida né é por começar mesmo qualquer dificuldade que eu possa envolver então três magias devem ser conjuradas sobre a criatura né em sucessão rápida então primeiro tem que conjurar mais de atormentos depois que o disease depois de novo curso de novo curso eu não lembro atualmente em português mas por ele dizer é curar doença e remover maldição é o remover curso né enfim e finalmente depois de restaurar da forma humana a criatura infectada e deve enfim é se focar realizar atos né de de sempre de atos efeitos né de com de constante benevolência então deve estar sempre no caminho do bem para você evitar que a maldição retorne isso vai acontecer o seguinte tá gente deixa eu ver aqui que nós temos escravos aqui é porque se não me engano a gente vai achar durante o jogo esses scrolls dessas magias tá só que o seguinte essas esses scrolls eles se não me engano eles vão ter detalhezinho diferente vai ser não adianta só ser uma dessas magias eles vão ser específicos para isso vamos ver se esse é um deles não é um deles mas vai ter o scroll especialzinho para os três scrolls especialzinhos para você fazer isso e você já deve imaginar com certeza que algum momento a gente vai ter que curar algum né licantropo sim isto vai acontecer né então o jogo tem essa situação né mas fica tranquilo se não me engano você não consegue usar as as magias que são de quest tá elas as magias e tem uma varinha de paralisação ó isso aqui é algo que a gente pode usar aí durante o jogo e outra coisa tá a gente que eu vou buscar fazer essa lei é usar os itens né porque eu vejo que a galera fica guardando muitos itens no final não usa para nada usar né tá aí vamos usar essa essa varinha mesmo ela não vai ser tão útil no final do jogo então é melhor usá-la agora na contra os móveis em tudo da mole até porque se ela for inútil a gente já gasta ela é um comentário tá na broca né e ele tá bolada o cara logo como louco e acho que isso aí é por ser burgomestre a boa irmã que o cara é podre de rir o boladão é e aqui tá galera antes de falar com os NPC né que vai entregar coisa obviamente na nossa quest vamos prosseguir Ice Knife ah lembrando gente se você tem um mago como os teus personagens principais priorize sempre ele de que memorizar as magias tá para você poder levar isso depois para o próximo jogo para a escrita do cálcio com quando estrade homem que ele tá falando aqui ó e pela autoridade de nossos Lorde estradas vão usar ouvintes os seguintes rumores devem ser evaporados a cabeça dos burgomestres e dos vamos assim cidadãos das vilas de Helen lote né aliás uma coisa interessante mesmo jogo aqui tá a gente só passa pela vila de Barovia porém algumas campanhas de de entender quando você joga essa a aventura do estrade na campanha do estrade você tem outras vilas além de Barovia inclusive eu tenho da White em só ser quando teve a época da terceira edição até com o livro aqui na mão é a sorte em só se desculpa aí que vai que a sorte em só se ficou com os direitos e depois de lançar a o mundo de Ravenloft aliás por mim teria continuado nas mãos da sua de só se ele né em vez da uísa de lançando que a uísa de simplesmente na quinta edição ficou uma bosta o révelo de mais assim a o mapa de Barovia da original assim é bem interessante que na realidade a parte de a cidade de Barovia tem várias vilas né e Ravenloft em si né que é o território do Stravon-Zerovich e é uma área assim é bem interessante né então tem outras cidades inclusive uma que é influenciada pelos corvos pelos licantropo corvo né é bem interessante né mas enfim vou voltar aqui o que ele tá falando ele basicamente ele é quer dizer o seguinte ó e tem os rumores que são caô ver que provavelmente não são caô né é que o nosso Lord está envolvido em qualquer arte da necromance na lá que isso estrade necromance e pó que é o cara tudo bem né o cara o cara é supinta é essa é bem de tiozão né bem bem que o Stravon-Zerovich fez um pacto com a morte para obter os seus desejos do coração né ou que foi transformada de alguma forma que certa maneira não é com a morte que ele fez o pato né então enfim que a daga Balvezir usada para matar o irmão de estrade foi última vez vista na posse de estrade é verdade isso aí isso é caô mesmo que a gente está com a daga e olha eu não estava errado olha só então realmente a daga Balvezir foi utilizada para matar o irmão de estrade eu não tô é lógico que eu falei aqui no jogo mas como eu tô me estrando o curso abstract quinta edição eu coloquei essa daga na campanha e eu achar eu quando fui ler a a história da Balvezir e depois eu achei que eu gostava errado sobre essa ideia da Balvezir ter sido utilizada para matar o irmão dele e sim tem sido utilizada para tentar matar o estrade ou seja a a própria clã da Balvezir é que trouxe nessa daga mas aí eu agora vendo isso então eu isso me faz reforçar a ideia de que realmente a Balvezir foi utilizada foi utilizada pelo estrade para tentar matar matar o irmão dele né que ele matou o irmão dele eu só não tô lembrando se realmente foi com a daga ou se foi outra forma mas acho que foi com a daga e por último que uma mulher chamada tatiana é é vamos assim foi fez a aula se batou né para fugir do do estrade né a a tatiana que seria a mulher da vida dele né então acho que seja basicamente é o e é só tava viu negócio aqui então realmente a daga esta daga que está aqui que eu choquei na pqp vou usar para matar o irmão do estrade olha isso então não estava errado não tava tão enferrujado assim não sei quantas informações vamos usar uma coisa aqui deixa eu usar um detect médica só para ter certeza aqui troço é inútil eu nem vou perder meu tempo com isso aí e essa daga também é comum e não nos interessa agora em poucas coisas aqui pode nos interessar o que que é isso aqui ó o o ambiente que eu não tinha burning hands não e deixa eu ver uma coisa aqui só não sei se eu mudaria a configuração do paribol né paribol paribol sobre o pre aqui também se tem um mapa não acho que tá tudo ok acho que era vira aí deixa eu dar uma olhada no auto mapa aí eu vou sair pela outra porta aqui só para completar a frente completar o mapa né beleza agora assim ó vamos salvar e é eu tô na dúvida né vamos lá vamos falar aqui tem personagem que eu vou preferir né caraca eu não lembrava que essa mulher tinha comissão a bizarra assim né nunca ou tá na broca ficou com que eu vou fazer um meia não como assim mano tá aí nos gorô mulher tá na broca com a sua carisma negativo né nossa rapaz ela tá ali na frente do burgomest que tava enchendo ela de ofertinha né que o burgomest como burgomest tava cheia tava de olho nesses dois talento aí né com certeza e ela deu o fora bonito ali na cara do cara já se ofereceu fazer parte do grupo e a sessões magias forem tão afiadas quanto a sua língua você pode ser pode fazer ser útil ao nosso grupo as caras já fazem isso é coisa que os caras diria né que não tá na broca eu já sei o que é de uso em este lugar e o que não é se nós teremos por algum motivo se nós teremos por algum motivo é que nós teremos para desistirmos de nosso companheiro de suas caras de sweetmeas e Tweeka mas além de uma bebida e uma música em uma companhia de companhia nós podemos ir para o seu lugar por favor, existem outros livros os volumes mágicos que eu ainda não estou mostrando antes de você você deve dizer que eu estou mostrando em meus salários segredos e perto do bom Tweeka que eu só serve para... para estraudar, você quer dizer? querido amigo, enquanto eu acredito que eu ainda tenho gostado de gostar de Tweeka de suas caras, o maldito sobre a mágica caiu da sua língua como uma mentira vamos lá hahaha como bem tinha falado para vocês né ficou bem na cara isso né o o cara o burgonés estava como tentando convencer ela pô, tô cheio das magias vizinho bom aí fica aí vamos conversar ela não tô nem aí e aí quem que eu tiro é que na realidade na verdade eu vou tirar esse cara na realidade para comparar aqui com a outra eu vou tirar uma na outra eu vejo uma oportunidade para um nap e uma comida depois eu dou um load beleza vamos ver aqui deixa eu ver ela nossa senhora não tem destreza né ela até tem né mas a ansiedade é uma porcaria né maga nível 5 tudo bem que ela vai evoluir mais rápido do que a nossa amiga aqui né a outra tá nível 4 né mas ela tem a daguinha mágica com ela ela ficou com os itens do cara não precisa ter muito CA né ela vai ficar na parte de trás né deixa eu ver as magias dela que ela vai mudar Gloriano é money hands é potre Weil mas pode G4 o que que a velha infância com ela temwise tem ela tem Slow, ela tem Groove Identify já com ela, Magic Missiles, assim, essa aqui tem menos magias né também não vai fazer muita diferença no momento que a gente vai botar aqui, porque provavelmente esse personagem vai sair para entrar outro moleque no momento, eu deixei esse slot mais ou menos vou botar aqui a Gloriana, vai ser Sniper, não tem jeito, Hold Undead mesmo tá Shield não, isso não tá só mais de agressiva mesmo porque não tem muito jeito né, o problema dela aqui no caso, eu acho que isso aqui é o que não consegue bater de fuga, né o paralisei, não precisa identificar, isso aqui também não precisa identificar, por motivos óbvios né, só isso aqui que eu preciso identificar, vou usar magia só pra ver, madaguinha mais um, é, deixa aí né, tá fazendo mal a ninguém né mas eu acho que, eu não sei se a Gloriana, ela não é ruim, porque ela é maga pura, mas a gente já tem duas magos no grupo e os atributos dela também não são lá óbvios, ela é maneira como flavor, mas aquele nosso amiguinho porradeiro ali da espadinha vai acabar sendo mais útil vamos botar aqui, só pra, de qualquer maneira, a gente depois bota a menina no nosso grupo aqui né, vamos falar com esse bobo amex, um da mole aqui nossa aqui, puxando saco assim, tá na broca falar, e aí meu irmão, que que bota, tomou, tomou o toco da elfa né, agora eu tá na broca tá com, tá com a harem né ahn, pô, o cara é meio, esse cara é escorregadinho então, burgomestre, já ouviu falar aí do, nossa, a minha, a minha interpretação está uma bosta né, como se tivesse um dia bom né ô, burgomestre, então, é, deixa eu ver falar do, esse conde aí, esse strade vonzarovitch ahn em algumas terras aí, quando a gente passa, a gente busca saber sobre o, sobre o governante, mas aqui é um negócio meio nebuloso, tá ligado, quem é esse brother aí e aí o cara é convida qualquer uma sim e eu tá convidada alfa também tava convidada aí é tá bom né já que insiste leva a gente então podia tá carroça do cara para levar a gente já chegou a gente chegou aqui o cara já vem vem neném tá bom e essa é uma parte muito clássica aí da para de falar para vocês ouvir isso aí tá tem ninguém levando a carruagem não tem os cavalinhos cavalinho o jogo merece um remake que esses esses cinemáticas deles são de doer né é muito feio cinemática eu acho que você é a metade tá na boa afinal a gente convidada né vamos beber vou fazer as arruaça assim de neve também né quem sabe e vou ver aqui ó aí eu fui é é canhota que nem eu é a cartinha do estrade a gente na minha terra com destravo 020 lote de barovia manda suas saudações é viajante gentis e eu espero que vocês aceitem o meu desejo humilde de visitem hoje à noite o castelo revelócio você tivesse escolha né suas atividades trouxe trazem muitas questões para minha cabeça eu tô querendo basicamente sabia que vocês tão mexendo onde devia esses vagabundo então imagino que vocês tem algumas curiosidades sobre eu eu tenho os disponibilizar para vocês uma entrevista amigável aqui a minha carruagem é deve estar para levar vocês ao castelo para com conforto e segurança né é enfim aliás se você queria basicamente não fazer alarde que você é algo estranho né levar levar a galera na carruagem sem sem um cocheira é um pouco complicado né Ainda mais um castelo em que você vê mas aí armaduras bizarras tomando conta de lugar isso aqui é para você não explorar o castelo por agora o detalhe que a gente vai enfrentar isso futuramente né são os inimiguinhos chatinho né são os piores não e eu lembro que esse castelo tem muita secreta cara tá vendo tá vendo tô ouvindo os barulhinhos tem umas coisinhas aqui mas enfim vamos entrar né ó salinha salinha de jantar vai ter cinemática então de novo fica quietinho vamos lá a ver Não pode ser nada mais do que o destino e o destino e o destino. Bem-vindo ao Castle Ravenwald. Eu confio que não tenho inconveniado você. É fácil esquecer de se esquecer como comandante o summons pode parecer para um mundo de wanderlores como você quando explorando um novo mundo. Você entende que nenhum caminho ordinário do caminho te levou a esta terra. Todos que entram nela chegam em resposta a um chamado. A um summoner mais abençoada do que um só Senhor pode dar. Aqui estamos todos nós e aqui vamos ficar. Sem caminho que deixe desta terra. Falou, falou, não falou nada até agora. Vamos lá. A terra entraps men. Its ruler is no exception. E assim eu tenho levado minha vida. É o menos um Senhor de Deus. É, não? Minha mais recente study concerna certas portais. Aquelas portais. Aquelas portais dimensionais que os magos e os filósofos falam. Uma tal portais pode estar na caverns west da Barovia, perto da rio. Além de mim, eu acredito que você é o primeiro a saber disso. Mas por favor, antes de ir para as costas das Ivaris, me permitirei te apresentar com uma chave. Se você conseguir entrar nesses campos, você encontrará necessário. Eu não tenho tempo para tentar a caverns, mas por fim de me sentir a caverns. porque aventura é um luxurio que eu não posso formar. Mas, como eu vejo que você é capaz, e como eu confio que você não é capaz, e como eu confio que nunca é a caverns, o chave será seu para a tarde. A caverns será seu. Venha como meu agente, e procura essa porta e a caverns será seu. Mas, por favor, eu convido você aqui, por favor, eu convido você aqui para participar em um bom repasso. Depois de terminarmos o melhor com a comida e brindade, que Barovia tem para oferecer, eu vou mandar minha carrega retornar você para a cidade. Por favor, o encontro enda, tão bom como começou. Mas, o coração se sentiu bem, e desejou para um salário de Sraud von Zarovich. Has o Lord of Ravenloft proven himself a garoto? Se a garoto se sentiu bem, se a garoto se sentiu bem, se a garoto se sentiu bem, então é hora de refletir sobre esse primeiro encontro com Sraud. Só para resumir o que foi falado de útil nessa conversa, seguinte, ele falou que tem um portal dentro de uma caverna que pode levar a outras dimensões. Óbvio que ele tem interesse nisso, que ele quer ter uma forma de poder pisar fora de Ravenloft, Porque ele é amaldiçoado, preso à terra, né? De Ravenloft, né? Aí... Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso tema. o nosso próximo caminho é justamente ir, né? Para essa área. Eu acho que a gente já foi posicionado propositalmente para ir para o próximo lugar. aqui, ó. Não sei. Será que é aqui? Deixa eu só confirmar se é o próximo ponto. Um zumbizinho. 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 É, tem que ter uns pizinho razoável esses zumbizinho. Mas... Eu não acho que seja para cá que a gente tem que ir, não. O próximo lugar que a gente vai ter que ir, provavelmente, que é o Shores of Evil, né? Vai ser... Acho que para cá. Acho que a nossa próxima ida. Tô checando, tá, gente? Pela ordem do jogo, tá? É interessante fazer isso. É isso mesmo. Eu acho que a nossa próxima área. que a gente vai ter que ir, né? Vai ser essa daqui. Então, vou salvar aqui, ó. Pois no próximo vídeo, que eu não vou fazer grind, tá, gente? No próximo vídeo nosso, a gente vai continuar aqui indo para essa área. E, claro, aí, a gente muito provavelmente vai ter que ir. E, provavelmente, o nosso clérigo vai passar de nível. O que vai ser muito bom. E vamos ter uma avança na nossa história principal. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Dá joinha no vídeo. É para ajudar mais gente a compartilhar e conhecer esse jogo. E até a próxima. E até a próxima.